Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos então, João Luís Mendonça, com duas musiquinhas originais para vocês. Espero que gostem. Menina Chique, esta é a primeira. Ela passa toda chique, com o ar de importante E não há quem não fique parado por um instante Batom cor da paixão, olhar bem provocante Faz pular um coração, num ritmo alucinante Ela é menina chique, um pedaço de perdição Já não há quem abdique do amor do seu coração Já não há quem abdique do amor do seu coração Já não há quem abrigue do amor do seu coração Isso, ué! Ora, muito bem, é um prazer estar aqui com vocês Nestas condições especiais, mas é bom ter estes amigos todos à volta Não escapa um olhar E aos piropos também O trânsito faz parar Por ter as curvas que tem Há quem na rua espere Pela hora dela passar E sempre alguém sugere Que com ela vai namorar Ela é menina chique Um pedaço de perdição Já não há quem abdique Do amor do seu coração Já não há quem abdique Do amor do seu coração Oh, yeah! Ela é menina chique Um pedaço de perdição Já não há quem abdique Do amor do seu coração Já não há quem abdique Do amor do seu coração Já não há quem abdique Já não há quem abdique De conquistar seu coração Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É tudo pra mim Do amor do seu coração E aí Do amor do seu coração